Nesse vídeo eu quero te apresentar aqui uma pré-venda que vai rolar no dia 8 de um token DeFi que eu achei muito promissor, muito bacana mesmo, tá legal? Eu quero te fazer uma análise aqui com você, fica até o final do vídeo que tem também uma possibilidade aí de você ganhar até 450 dólares então fique atento até o final desse vídeo Fala aí, tudo bom? O Jafsino Santos aqui E antes de eu ir aqui para a tela do meu computador para a gente começar essa análise faz o seguinte, se você é novo aqui no canal tem um botão vermelho embaixo desse vídeo clica nele, tá? Se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado de CryptoWire se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like no vídeo para fortalecer, tá legal? E bora lá para a tela do meu computador sem mais delongas para a gente começar a fazer uma análise do token DexRyde Cara, eu achei muito interessante esse token DeFi que vai entrar em pré-venda no dia 8 vou te mostrar já já como que você faz para participar, tá legal? Mas antes eu quero fazer uma análise aqui junto com você, beleza? Todos os links que eu mostrar aqui vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado DexRyde vai ser uma Dex, né? Já está até aqui, ó, mostrando mais ou menos como que ela vai funcionar para você trocar tokens, vai ter stake, muita coisa bacana Ó, descentralização com o Speed, né? Eles estão prometendo aí uma forma bem rápida, taxas baratas, né? Muito legal, ó, experimente a liberdade de negociar tokens instantaneamente sem necessidade de registro e tão rápido quanto um raio, né? DexRyde aqui se inspirou num personagem aqui Se eu não me engano, eu não sei se é do Mortal Kombat, né? Eu sou mais velho aí, eu lembro, quando eu vejo o Ryden aí, eu lembro do Mortal Kombat, né? Então vamos lá, aqui você tem aqui a venda privada papel em branco, que é o write paper do projeto, tá? A explicação do projeto aqui, ó, DexRyde, qual a utilidade pública desse projeto, ó No mundo onde o sistema de pagamentos tradicionais enfrentam frequentes limitações e ineficiência, DexRyde surge como uma solução revolucionária Então, tudo, todas as informações estão aqui no site que eu achei bem interessante, tá? Achei bem bonito esse site aqui Aqui em cima você tem aqui o projeto, o roteiro, a equipe tudo direitinho para você fazer a sua análise, tá? Roadmap do projeto roteiro, né? Para você acompanhar, ó, nesse momento aqui estamos, né? Em 2023, tá rolando aqui a estratégia de marketing, venda privada e lançamento, tá legal? O lançamento vai acontecer já já, ainda nesse mês, né? Vai entrar em pré-venda na Pixator e logo após já lança o token, tá bom? E aí, primeiro semestre de 2024, né? Desenvolvimento de aplicações, parcerias de meios de pagamento desenvolvimento de Dex e tudo mais, tá bom? Então, aqui, ó, como que vai ficar a Dex, né? Bem bonita, bem interessante A Dex da DexRider E o legal é isso daqui, ó Equipe pública, tá legal? Aqui são os CEOs da equipe, tá? Pessoas públicas, você pode consultar o LinkedIn de cada um aqui, ó E ver que são pessoas reais aí Você pode, né, estar averiguando tudo direitinho Nas suas parcerias Os parceiros aqui, né? Cyberscope, Binance Chain, PancakeSwap e PinkSale Que é onde vai rolar lá a pré-venda, beleza? Aqui você tem aqui o write paper do projeto Cara, eu achei o write paper mais bem organizado, técnico Que eu já vi até hoje, tá legal? Aqui tem tudo que você precisa falando sobre o token O que é DexRider? DexRider é uma bolsa descentralizada Dex Nosso objetivo é ser um balcão único e rápido Para todas as necessidades de finanças descentralizadas DeFi Então, aqui você tem, ó O que podemos comprar no Dex, né? Tá falando que você pode comprar aí Vários pares de criptomoedas Negociar tokens, tá bom? O sistema é código aberto? Tá aqui também Os produtos da write serão de código aberto Tudo direitinho Quais são os principais produtos? Isso aqui que eu foco bem, né? Para saber a utilidade que o token vai ter Ó, token de governança, né? DXR, que vai ser o token da Dex Existem várias Dex aí, né? A mais famosa é a PancakeSwap, tá legal? Uniswap, né? Várias Dex, B-Swap Tem várias Dex aí E cada uma tem seus tokens de governança, né? E a token de governança da DexRider vai ser o DXR, tá legal? Troca descentralizada Troca descentralizada de múltiplas cadeias Aplicativo Getray Fiat Cripto, né? Vai ter, eles vão integrar aí formas de pagamento Via Pix, né? Tudo aí para facilitar a nossa vida E laboratório DexRider também, tá? Aqui um pouco da identidade visual do projeto Bem interessante, né? Inclusive, tem um vídeo aqui De apresentação a logo, né? Do token Ó, vou mostrar para você aqui agora Muito legal, né? Esse videozinho aí De dar logo do token DexRider, tá? Aqui, ó Equipe, né? Já falei, tudo pública Você pode ver Consultar cada um aqui no WritePaper Esse WritePaper é muito bem organizado, tá? Achei bem legal Eu traduzi para português, tá? Em inglês Eu traduzi aqui, ó No meu computador para português E você pode Vai ajudar aí nas suas análises Lembrando sempre, né? O meu objetivo aqui É sempre trazer vídeos com conteúdos Para ajudar nas suas análises, tá? Então, o que você vai fazer Após assistir esse vídeo? As suas próprias análises Pegue esse material aqui Os links abaixo Faça sua análise Gerencie os seus riscos Vê se vale a pena para você ou não Sempre falo Que o mercado de criptomoedas É um mercado de alto risco Então, você tem que sempre fazer As suas análises Seja responsável pelos seus investimentos E nunca faça loucura, tá? Não vai vender carro, casa Pegar empréstimo Não é assim que você ganha dinheiro no mercado É sempre aquela graninha Que está tranquilo Quando a gente entra em uma pré-venda, tá legal? Então, ó Aqui está falando do token de governança Você pode também dar uma olhada mais a fundo aqui O sistema material O sistema para injetar liquidez Isso aqui é muito interessante, tá? A Dex tem outros sistemas A utilidade financeira do token DexRide Tudo direitinho aqui, ó Falando um pouco da troca Tá legal que tem um sistema bem interessante, ó Livro de pedidos versus AMM Falando sobre a DexRide adotará uma abordagem diferente Usando um automated market maker AMM Às vezes conhecido como constante função market maker No lugar de uma carteira de pedidos Então vai ter esse sistema aqui, ó Em um nível muito alto Um AMM substitui as ordens de compra e venda Em um mercado de carteira de pedidos Por uma pool de liquidez de dois ativos Ambos avaliados em relação um ao outro Muito legal aqui Esse sistema que vai estar também dentro da Dex Tá? Sistema sem permissão Sistema P2P Achei muito interessante isso aqui também, né? Vai ter um sistema ali Onde comerciantes vão poder fazer pagamentos De um para outro via P2P Através da DexRide Bem legal também Essa informação aqui E tem porta DXR Cara, tudo aqui explicadinho No write paper, tá? Então vale a pena você fazer suas análises As mídias sociais do projeto, tá bom? Vou deixar depois um link abaixo para você Que é esse link aqui, ó Do Linktree Onde aqui mesmo você já tem acesso A todas as mídias, tá? Eu vou deixar abaixo do vídeo na descrição Aí você procura Aqui mesmo você vai ter acesso ao Telegram Ele já tem conta na Flow X Que é uma mídia, né? DeFi Uma mídia Fai, quer dizer Já tem conta lá na Flow X Médio O site Então você tem todos os acessos aqui Tá? Eu recomendo sempre, né? Entrar na comunidade do projeto Inclusive Você tem aí agora Até lembrei aqui para falar para você Você tem a chance de ganhar aí um sorteio De até 100 dólares, tá? Basta você chegar aqui na comunidade E colocar a hashtag Vindo Vindo Viver de Cripto Coloca aí a hashtag Vindo Viver de Cripto Aqui na comunidade Quando você chegar aqui Que depois eles vão pegar aí Todas as hashtags E fazer um sorteio de até 100 dólares Então você pode ganhar aí uma graninha Então quando você Ir aí abaixo, né? Entrar na descrição aqui Na comunidade BR Aqui do Token Coloca aqui a hashtag Vindo Viver de Cripto Que você vai estar concorrendo já A um sorteio aí de até 100 dólares, tá? Eu vou deixar o link do Telegram Logo aí abaixo Para facilitar a sua vida, beleza? E aqui você tem mais informações No White Paper, tá? Então dá uma olhadinha com calma Dá uma analisada Que vale muito a pena aí Você fazer as suas análises, tá? Você tem a possibilidade também De ganhar aí até 450 dólares, tá legal? Três vencedores vão poder concorrer A esse sorteio Basta você seguir e fazer O que pede aqui, ó Seguir no YouTube, no Instagram, Twitter Entrar no grupo do Telegram E retweetar daqui a três dias Para começar essa promoção aqui, tá? E você pode ganhar aí também Mais uma graninha aí Bem interessante A pré-venda, né? Vai rolar na Pixeiro Que já está cadastrada aqui Isso aqui dá uma tranquilidade maior, né? Que a gente sabe que A pré-venda na Pixeiro Lança, né? Isso aí já é muito bom Então assim Já está cadastrada aqui na Pixeiro Falta quatro dias e seis horas Para começar, né? Claro, na data que eu estou gravando esse vídeo, né? Conforme você estiver assistindo Pode faltar menos, tá? Então vai lançar no dia 8 Aliás, vai começar, né? A pré-venda aqui na Pixeiro No dia 8, tá legal? E aí, depois que terminar Vai ser lançado Aqui embaixo a gente tem a informação Que a pré-venda começa dia 8 Termina dia 15 Na Pixeiro O lançamento na PancakeSwap, tá? E o legal do Tolkien Isso daqui, ó É o Supply O Supply muito baixo, cara 50 milhões de Token só Só para você ter ideia Fazendo uma comparação PancakeSwap O Token Cake Ele tem aqui, ó Um Supply de 750 milhões E circulante 226 milhões de Supply E se você não sabe O Token Cake Ele já chegou a valer 40 dólares no seu mercado de alta Cara, então assim Com o Supply tão baixo Como esse da Dex Rider Esse Token pode chegar A valores assim inimagináveis, tá? Então vamos ver o que pode acontecer O Supply também Eu estava vendo aqui, né? Que também é uma Dex Ela tem um Supply, ó De 700 milhões Circulante 484 milhões Olha só Um Supply muito grande O Token, ele No momento de baixa, né? Ele está aqui 6 centavos E ele já custou 1.000 dólares Para você ter noção, tá? Então assim Isso já dá para a gente comparar Mais ou menos Onde o valor do Token Dex Rider pode chegar Com esse Supply super baixo 50 milhões de Token somente, tá? Assim, quando um dia que entrar É, começar a pré-venda na Pixieiro Eu vou estar trazendo um vídeo Aqui no canal Para você, para a gente, né? Fazer uma entrada aqui, né? Eu sempre faço minhas entradas aqui Nas pré-vendas na Pixieiro, né? E essa não vai ser diferente Vou fazer uma entrada aqui no dia, tá? Vou deixar o link também Para você abaixo aí Dessa pré-venda da Pixieiro Para você depois, né? Abrir e dar uma olhada aqui, beleza? Contrato do Token também Tudo direitinho aqui, ó No BSC Scam, tá? Tá tudo direitinho aqui, né? Já com as transações para Pixieiro Tudo certinho Tudo legal Para você poder Também ficar por dentro Então, conforme eu falei aqui, né? Esse projeto vai ter Steak para você fazer grana Pool de liquidez, né? Vai ter aí um aplicativo P2P Para comerciantes, cara Fazer pagamentos entre si Uma coisa assim Top demais Então, estou de olho nesse projeto Achei bem interessante No dia 8 Vou fazer minha entrada Na Pixieiro Provavelmente vou trazer um vídeo aqui Então, é bom você ficar de olho também Aí, né? Fazer suas análises Iniciar os seus riscos E ver se vale a pena para você E se você gostou do vídeo Like no vídeo para fortalecer Se inscreve no canal Para não perder nada aqui do canal Entra no meu canal Do Telegram também Lá eu sempre passo Essas novidades aqui Em primeira mão Para a minha galera lá Então, fica por dentro de tudo Se inscrevendo Tudo direitinho aí Ativa o sininho, tá legal? Deixe seu comentário embaixo Diz no que você achou Desse projeto E não esquece Quer ganhar uma grana aí? Entra lá na comunidade Da DexRider Com a hashtag Vim do Viver de Cripto Tá? E aí você vai estar concorrendo Aí ao sorteio De até 100 dólares Cara, 500 conto, cara Vale a pena aí Não custa nada, né? Então, deixa lá Vamos mostrar a nossa força Aqui do canal Viver de Cripto, né? Chega lá na comunidade Da DexRider Vamos encher lá Hashtag Vim do Viver de Cripto Para a gente fortalecer aí, tá bom? Fico por aqui Compartilha o vídeo O máximo possível Deixe seu comentário abaixo Diz no que você achou Pode ser uma oportunidade Para a gente fazer um lucro Então, grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Vim do Viver de Cripto